Existem cerca de 97 milhões de pessoas negras no Brasil. Precisamos saber da nossa história. Conheça algumas personalidades que lutaram contra a discriminação. Eu sou Dandara, fui parceiro de Zumbi. Eu sou Abdias do Nascimento, fui um dos maiores defensores da cultura e igualdade afrodescendente no Brasil. Eu sou Lélia Gonzalez, fui uma das maiores intelectuais brasileiras. Eu sou Zumbi dos Palmares, liderei o maior quilombo do Brasil. Eu sou Milton Santos, fui um dos maiores intelectuais do século XX no Brasil. Eu sou Rosa Parks, eu sou Luísa Maim, eu sou Solana Trindade, eu sou Sheik Yatadiop, eu sou André Rebouças, eu sou Acotireme, eu sou a Rainha Ginga, eu sou Luiz Gama, eu sou Josina Machel, eu sou Marte Luterquim, eu sou Nelson Mandela. As personalidades negras são muitas. Quantas você conhece?